O São Paulo quer um meia, um meia tipo Rafael Veiga, não é uma decisão para esta janela ainda, porque o São Paulo tem o entendimento de que precisa se antecipar para a janela de janeiro, em função de ter menos dinheiro do que concorrentes, como o Flamengo, como o Corinthians tem sido agressivo do mercado, mesmo menos dinheiro do que o Palmeiras, o São Paulo entende que precisa se antecipar na janela do início do ano que vem, e as definições, além do Eric, que o Ordenan já informou que está contratado, em princípio para vir em janeiro, mas que pode chegar ainda nesta semana, com o possível empréstimo do Pedrinho, da base, para o Ceará, e aí anteciparia a vinda do Eric, além do Eric, o São Paulo entende que precisa de mais um ponta para o ano que vem, e de um meia, um meia tipo Rafael Veiga, a frase é, que faça o time andar, e que faça gols, não é que seja um goleador, mas deu para entender, a comparação é exatamente essa, o São Paulo quer um meia, que ofereça para o tricolor, o que o Rafael Veiga ofereceu nos últimos anos para o Palmeiras. Uau!